Olá meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. A Livraria Católica Filhos da Imaculada apresenta Terço da Divina Providência Um oferecimento da Livraria Católica Filhos da Imaculada A sua Livraria Católica Online Nesse momento, com muito carinho e devoção, iremos rezar com muita humildade o Terço da Divina Providência. Façamos então um breve momento de silêncio para colocarmos aos pés de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todas as intenções guardadas em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos nesse momento a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Com o Terço na mão e Jesus e Maria no coração, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a humilde serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, no íntimo do seu coração, peça a Jesus por todas as pessoas que se encontram enfermas sobre o leito de uma cama. Seja em casa, em um hospital, em um asilo, ou em qualquer lugar que seja. Vamos pedir para que a providência divina os alcance, e que eles possam ser curados e terem sem sofrimentos aliviados. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, no íntimo do seu coração, peça a Jesus por todas as pessoas que se encontram desempregadas, situação de rua, sem ter o que comer ou dar aos seus filhos. Vamos pedir para que a providência divina os alcance e que eles possam voltar a trabalhar e ter as suas dignidades restauradas em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério, no íntimo do seu coração, peça a Jesus por todas as pessoas que estão passando por problemas conjugais, como maltratos, humilhações, traições, brigas e separações. Vamos pedir para que a providência divina nos alcance e que eles possam ter seus casamentos e suas famílias restauradas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, no íntimo do seu coração, peça Jesus por todas as pessoas que estão passando por momentos de tribulações em sua casa, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, em seu estado e em nossa nação. Vamos pedir para que a providência divina os alcance e que eles possam ter a paz em seus corações. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela no princípio, agora e sempre. Amém. No 5º Mistério No íntimo do seu coração, peça a Jesus por todas as pessoas que estão em depressão, desesperada por qualquer motivo que seja. Sem paz interior, fragilizada e abalada, psicológica e emocionalmente, devido a perda de algum ente muito querido, seja seu pai, ou sua mãe, ou um filho, ou um avô, ou uma avó muito querida, ou um bebê ainda no seu ventre, um amigo ou uma amiga, seja quem quer que for. Vamos pedir para que a providência divina nos alcance e que eles possam ser consolados e ter a paz interior restabelecida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mãe da Divina Providência Livraria Católica Filhos da Imaculada